Se você quiser deixar aquele joinha para fortalecer, muito obrigado, obrigado nossos amigos e amigas e obrigado nossos patrocinadores Hoje eu vou trazer para vocês um tutorial, tá? Bem simples, fácil, tá? Bem rapidinho aqui De como transferir qualquer jogador para outro time, tá? Eu vou estar fazendo aqui a transferência do Messi, né? Que aqui no meu jogo aqui está em Barcelona Vou transferir ele para o PSG, beleza? Beleza? Vocês vão entrar aí no seu PS 2021, 2020, né? Aqui eu estou fazendo no Xbox, mas o PS4 é a mesma coisa, tá? Aqui, ó, você entrou aqui no PS, vai vir aqui, configurações, tá? Essa engrenagem, editar, certo? Ele vai carregar os dados aí, né? Editar, você vai vir aqui, ó, transferência Como nós vai transferir o Messi do Barcelona para o PSG, tá? Então, nós vamos além de transferência A Liga Espanhola O meu estima aqui está tudo desatualizado, né? Não atualizei, tá? Aqui o Messi, ó Messi Transferir para outro time, né? Vamos transferir o PSG, beleza? Cadê? Aqui... Aqui, ó, transferir Espero que possa ajudar, tá? E aqui nós vamos escolher o jogador para colocar no lugar, né? Vou sair transferência de um para o outro E aí eu vou tirar uns pé de rato aqui Que eu não sei o que é esse aqui, esse tal de trincão Vou colocar nesse aqui Transferir para outro time Beleza? E aí o Messi já foi Tá vendo aqui, ó Nota que ele já saiu do Barcelona, né? Beleza? Agora nós vamos aqui no PSG, ó Ele vai estar lá Beleza? Aqui é como transferir qualquer jogador, tá, amigos? Qualquer jogadores aí Série A, Série B Qualquer campeonato, né? Para o que tem, beleza? Aqui no PSG E quem vai estar aqui? O Mbappé, Messi Cadê o Messi? Olha ele aí, ó Beleza? Já está aí com O uniforme do PSG Tudo certinho Beleza? Espero que tenha ajudado, tá, amigos? Eu vou fazer mais uma vez aqui Eu vou sair Ele vai salvar automático, né? Salvando Não desligue Bem facinho, tá? Como editar qualquer jogador Para outros times, né? Como o Messi foi aí Para o PSG Eu vou colocar o Messi Para o PSG Já coloquei Mas vou fazer aqui novamente Só para dar uma reforçada Configurações, né? Essa engrenagemzinha aí Editar Né? Ele vai carregar os dados Transferência Tá? E aí você escolhe o time E o jogador que você quer Por exemplo Colocar o Cristiano Ronaldo, né? Vai vir aqui Série A Juventus Certo? Escolhe aí Um Cristiano Ronaldo Aí da vida Transferir para outro time Então coloca aqui No PSG Né? Colocou Transferência PSG Certo? E aqui nós vamos escolher Um jogador Para colocar o Cristiano Ronaldo Né? Beleza? Cadê aqui? Vamos colocar nesse aqui Feito isso Só transferir Né? Igual o Messi lá E o Cristiano Ronaldo Vai estar aqui Beleza? Eu não vou transferir Porque O Cristiano Ronaldo Não saiu da Juventus Né? Mas espero que tenha ajudado Tá? Amigo Se gostou Já deixa aquele joinha Para fortalecer Muito obrigado E até a próxima Tchau